Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like e também me segue lá no Instagram, alemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje desejando aí uma excelente quarta-feira para você que está me assistindo. Deus abençoe o seu dia São Paulino e São Paulina. Obviamente, estamos aí na paralisação da data FIFA, como já adiantamos aí para vocês, mas temos muitas novidades, até porque o planejamento para a temporada que vem já começou e nós temos aí três jogadores no radar do tricolor. São Paulo vem adotando aí uma cautela com algumas contratações, mas vai chegar reforço bom. Primeiramente, São Paulo está tentando trazer jogadores bons e baratos, adotando essa filosofia. Mas, como eu já trouxe para vocês e já estou falando há muito tempo também, vai chegar um reforço de peso a nível Rames Rodrigues, a nível Lucas Moura, Premier League, Seleção e tudo mais para disputar a Libertadores em 2024. Podem me cobrar lá em janeiro, já estou falando faz tempo aqui para vocês, tá bom? Mas, hoje, trazemos aí três jogadores bons e baratos que estão no radar do São Paulo. Primeiramente, vamos falar sobre o Sabarino, né? O Sabarino, que é um jogador também de seleção e novamente está em pauta, e novamente está em discussão pela equipe do São Paulo. Antes da chegada desses dois últimos reforços, o São Paulo sondou a situação dele, do Marinho e acabou conseguindo trazer dois grandes jogadores. Mas, mesmo assim, o Tricolor vem buscando esse novo ponta aí, né? Vem buscando ali um ponta e o Sabarino é um nome de confiança do treinador Dorival Júnior. É um jogador aí que já passou pelo futebol brasileiro, foi campeão com a equipe do Atlético e atualmente está na equipe do Real Southlake, lá dos Estados Unidos. E, como eu disse, novamente em pauta no São Paulo Futebol Clube. Um jogador muito interessante, um jogador jovem, né? Não é de aqueles jogadores mais jovens, mas é um jogador ainda assim jovem e de muita qualidade. Acho que seria, sim, uma boa contratação. Novamente, São Paulo aí no cargo pela contratação do Sabarino. Temos um nome novo, né, rapaziada? São Paulo vem buscando aí, já faz tempo também, né? Um reserva imediato para o Jonathan Caleri, né? A gente até trouxe o Erisson, mas sofreu com algumas lesões e tudo mais. E agora o São Paulo está interessado num jogador que vem sendo aí o segundo maior artilheiro deste segundo semestre de 2023 no futebol sul-americano. Estamos falando de Gonzalo Mastriani, atacante uruguaio de 30 anos de idade da equipe do América Mineiro. Muito bom, rapaziada. Batedor de pênalti. É até engraçado, né? Mas todo jogador erra pênalti, né? Ele bateu o pênalti e errou contra a equipe do São Paulo, mas ele é muito bom, faz muitos gols. No último jogo do América, por exemplo, ele fez dois gols lá no Castelão contra o Fortaleza. A gente sabe como é difícil encarar a equipe do Fortaleza por lá. E ele chegaria para ser esse imediato substituto do Jonathan Caleri. Só é uma preocupação esse tanto de estrangeiros que São Paulo tem. Mesmo aumentando, né? Eram cinco jogadores permitidos por partida, aumentou para sete. Mas mesmo assim, o São Paulo conta com muitos estrangeiros. De cabeça assim, eu não sei se eu vou lembrar todos, mas temos Galopo, Ferraresi, Caleri, Alan Franco, Arboleda, Jackson Mendes, Gabi Neves, tem mais algum? Rames Rodrigues, são oito, né, rapaziada? Lembramos de oito imediatamente, não sei se esqueci de mais algum. E nós já falamos de dois aí, né? Falamos do Savarino que pode chegar, falamos do Mastriani que pode chegar. Um baita centroavante. Está na equipe do América Mineiro aí. E tem outro jogador também do América que interessa aí o São Paulo, que é o Emmanuel, rapaziada. É o Emmanuel Martínez aí, um meio campista de 24 anos que interessa a equipe do Tricolor. Ele joga muita bola, é um meio campo muito dinâmico. É aquele famoso box to box, né? Que tanto vai de área a área, defende muito bem e ataca também muito bem. Eu vi algumas críticas, muita gente falando, ah, o São Paulo não pode voltar a ser dessa maneira aí, né? Está interessado em dois jogadores do time que é o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Quem está acompanhando o Campeonato Brasileiro, as partidas aí, sabe do que eu estou falando. O América joga muita bola, rapaziada. Mas dá azar, mano, é até engraçado falar isso, mas dá azar com essa pontuação aí, horrorosa, né? Vamos falar a verdade também, com o América, tá? Mas, mano, o América joga bem muitas partidas e dá azar. O último jogo contra o Fortaleza é um exemplo. Os caras iniciaram vencendo 2x0 a equipe do Fortaleza lá no Castelão e sofre a virada por 3x2. Então, muitas dessas partidas aí, os caras embaçaram aí, quase chegaram na semifinal da Copa do Brasil, por exemplo. Eliminaram, quase eliminaram o Corinthians, né? Foi para os pênaltis em uma quarta de final de Copa do Brasil. Embaçaram também, eliminaram o Bragantino na Sul-Americana. Foi eliminado aí para a equipe do Fortaleza, se não estiver enganado, também nas quartas. Então, é uma equipe capacitada, mas que por algum motivo não está dando certo, né? Então, eu sei que muita gente vai falar, ah, dois jogadores do time que é o Lanterna do Campeonato, que vai jogar a Série B, beleza, mas sempre tem um jogador ou outro que se salva. Não é porque o time foi rebaixado que todos os jogadores são ruins. Eu acho o Mastriani um baita de um centroavante. Pode trazer hoje ele para o São Paulo. Muito bom mesmo, pode trazer porque ele é muito bom. O Emanuel é também um bom meio-campista. Também aceitaria na equipe do São Paulo. Quero saber aí a opinião de vocês, beleza, galera? Hoje é aniversário do Alan Franco, mais um estrangeiro, um zagueiro argentino que temos aí no nosso plantel, completando 27 anos de idade. Ele que é de Avellaneda, jogou na equipe do Independiente, jogou também nos Estados Unidos e chegou ao São Paulo nesta temporada. Soma 30 jogos, dois gols e um título. A Copa do Brasil inédita chegou e o Alan Franco faz parte disso. Então, parabéns aí ao Alan Franco, um bom zagueiro que começou, na minha visão, mal. Depois acabou nos últimos jogos crescendo bastante de rendimento e vem sendo um nome importante. A nossa zaga é realmente algo assim que não tem o que mexer. Nós temos cinco zagueiros de altíssimo nível. Se não sair ninguém, esquece, porque é uma das melhores zagas do futebol brasileiro. Arboleda, Beraldo, Diego, Alan Franco e também o Ferraresi. Meu Deus, é uma zaga muito, muito, muito qualificada mesmo. Então, como eu disse para vocês, se não vender, se não emprestar, se não doar ninguém aí, não mexe na nossa zaga para jogar Libertadores na temporada que vem. Até porque é uma zaga aí realmente de muita, muita qualidade mesmo, né, rapaziada? Então, o que você acha aí do Alan Franco aniversariante do dia? São Paulo que joga apenas no dia 18, né? Então, teremos pelo menos mais uma semana aí sem o tricolor em campo, sem aquela raiva que a gente passa às vezes com São Paulo. Então, sem aquela alegria inexplicável que nós passamos também nas últimas semanas, né? Vencemos Clássico, vencemos Copa do Brasil, vencemos um outro joguinho aí contra o Coritiba, empatamos fora contra o Vasco, né? Mas a gente sabe que o São Paulo sempre nos faz passar aí uma raiva boa, né, galera? Mas a gente sente saudade quando não tem jogo, né? Essa paralisação aí da data FIFA é ruim demais, né? A gente vai poder ver apenas alguns jogadores, como o próprio Rames, como também o Ferraresi, né? Alguns jogadores aí do São Paulo que estão convocados. Eu não acompanhei se o Arboledo e o Jackson Mendes foram convocados pela seleção equatoriana. Mas são jogadores aí que também frequentemente aparecem nas convocações. Mas, enquanto isso, a gente traz essas atualizações aí sobre janela, né? O próprio Belmonte fala sobre essas possibilidades. O Gílio Casares também fala sobre isso. A gente trouxe no vídeo de ontem que o Casares vai ficar até 2026. Então, o São Paulo ainda analisa as possibilidades do Flamengo, como, por exemplo, o Bruno Henrique e também o Everton Ribeiro, né? Agora a situação pode se inverter bastante porque o Tite acabou de chegar. Então, vamos analisar como vai trabalhar o Tite no Flamengo, principalmente com essas duas peças que tem o contrato chegando ao final, né? O Bruno Henrique é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e o Everton Ribeiro também um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Não à toa foi convocado para a última Copa do Mundo e também tem aí convocações frequentes para a seleção brasileira. Ainda são nomes em pauta. Hoje, um pouco mais distante porque, como eu disse, o Tite chegou, tem outros clubes de olho também e a renovação com o Flamengo agora está mais próxima do que antigamente, né? Então, se nós estávamos aguardando esta situação, hoje é um pouco mais difícil. Mas, com certeza, vamos trazendo aí mais atualizações para vocês, tá bom? Atualização sobre o Lucas Moura ainda não temos, galera. Muita gente está perguntando. E aí? E cada dia que passa vai ficando mais próximo aí do término do contrato dele. Como é que está essa situação? Como é que fica esta situação? Lembrando que o Lucas Moura tem contrato apenas até dezembro com o Tricolor Paulista. Ele já deixou muito claro que quer analisar com cuidado, né? Esse seu futuro, né? Com a sua família e tudo mais. Ele tinha essa possibilidade de jogar nos Estados Unidos. Mas ele também fala sobre o sonho de jogar Libertadores com a camisa do Tricolor Paulista. E o próprio Tricolor com o Dorival, com também o Belmonte e com o Júlio Cazares fala sobre aí o interesse na permanência do Lucas Moura. Então, temos que aguardar, galera. Temos que aguardar. E existe uma possibilidade hoje maior que ele fique, né? Até porque nós vencemos esse título. Nós temos hoje uma possibilidade de investimento. Então, o Lucas também quer jogar com um time forte. E nós estamos de volta a Libertadores. Isso tudo pode contar. O Lucas quer analisar um projeto. Então, temos aí essa expectativa de que ele fique. Pode ser que não aconteça. Mas temos hoje uma expectativa maior para que ele permaneça para jogar a temporada de 2024. Para essa reta final, também teremos aí o retorno do Galopo, galera. Uma boa notícia. O Galopo vai voltar a jogar as 10 últimas... Vai estar à disposição. Se o Dorival vai escalar, aí já é com ele. Mas vai estar à disposição das 10 últimas rodadas no Campeonato Brasileiro. O Ferraresi já está, mas ainda não entrou em campo, né? Ele já voltou. Já foi relacionado aí para três partidas. Mas ainda não entrou em campo, né? Mas o Galopo vai voltar mais uma excelente notícia aí para a torcida tricolor, beleza? Então, se você quer ficar por dentro de todas essas novidades, não esquece. E é novo no canal? Não esquece de se inscrever. Para todo mundo que está nos assistindo, dá aquela moral aí, deixando like. Deixa também os comentários sobre todos os assuntos que eu falei para a gente trocar uma ideia, fechou? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!